Horizonte, Pacajus, Chorozinho e toda a região. A expectativa total de logo mais à noite é a já tradicional festa do Caju. E nós viemos aqui na preliminar. O que é a preliminar? É justamente os preparativos, onde a galera estão aqui no batente, dando o maior duro para que logo mais esteja tudo perfeito para essa mega festa que é aguardada com muita expectativa. Aviões do forró, chão de aviões, dentre outras atrações, estarão se apresentando logo mais à noite aqui no Parque Estrela, em Horizonte. Observamos aqui, olha só. Uma mega estrutura. A grande verdade é essa. Uma mega estrutura sendo montada aqui. E com certeza quem tem a ganhar é justamente o povo em si que vem de Fortaleza, vem de Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Barreira, Ocara, Morada Nova. Onde aviões do forró canta com certeza, a multidão vem junto. Nós iremos tentar um contato aqui com os organizadores desse evento, porque é um mega evento, hoje, terça-feira, véspera de feriado, aqui no Parque Estrela, em Horizonte. Nós estamos aqui justamente no palco, onde logo mais à noite, aviões do forró, chão de companhia, estarão se apresentando aqui, bem como as outras atrações, aqui ao meu lado, o Bibi, da Solo Music. Ele que fala da expectativa, uma mega festa, um mega evento, aqui no Parque Estrela em Horizonte. O que podemos esperar? Com certeza esperar hoje de uma grande festa, né? A expectativa muito boa. E, claro, quando se fala de aviões, né? O povo já espera um grande show. Um grande evento e nada melhor do que curtir uma véspera de feriado com a maior do planeta, né? Aviões do forró e também o mestre Zé Cantor. Hoje eu tô de boa, vou me divertir. Liga pras novinhas pra gente sair. Hoje é ousadia, pura curtição. As pina tudo louca em cima do meu paredão. Eu vou beber, porque a namorada me deixou. O xerife que é a revelação daqui de Horizonte e também o forró de fronte. Então hoje se espera de um grande evento, como vocês estão vendo, a estrutura aí montada, organização, policiamento, segurança, bebida quente e gelada. Então hoje se espera de um evento 100%. Bibi, pela estrutura que nós vimos aqui, já nota-se ser um mega evento, um evento que na verdade fica marcado. Sempre quando vem aqui aviões do forró, dentre outras atrações, o público comparece em marco. Com certeza. Aqui sempre o Parque Estrela, quando vem as atrações, sempre foi lotação, né? Sempre foi uma festa bem comentada, sempre nunca decepcionou, né? O Wesley tocou aqui no mês de agosto. Não teve a vaquejada, mas o forró aconteceu e foi lotação total. Wesley Safadão e Toca do Vale, Júnior Viana. Foi um evento 100%. Então hoje não vai deixar de ser diferente. E claro, com as produtoras dessas unidas fazendo o evento, que é a Solo Music e a Sete Tons. Então com certeza, hoje o público vai curtir um evento de verdade, uma festa bacana. Vai dançar forró, beber até amanhecer, o dia que amanhã ninguém trabalha, né? Tratando-se de aviões do forró, pode-se esperar um público aqui de Fortaleza, Barreira, Morada Nova, Limoeira, enfim. Os mais longigos, né? Podemos esperar a gente de todo lugar. Com certeza, até tem o ônibus do forró, vindo de Limoeira pra cá, de Russas também, né? E com certeza vai descer a massa de Fortaleza, galera aqui de Horizonte, Pacajus, Barreira. Vem gente de Quixaramubim, de Quixadá pra cá, porque quando se trata de aviões, aviões é a maior do planeta, né? E com certeza, quando se fala em aviões, vem gente de todo o Ceará, né? Até de outros estados, então, com certeza, hoje será a verdadeira festa do Caju, viu? Obrigado, Bibi, do Solo Music, pelas informações. De logo mais à noite, você fica ligado, né? Aqui no Parque Estrela, em Horizonte, onde essa mega festa aqui, o mega evento, nessa véspera de feriado. A partir de que hora, Bibi? A partir de 11 horas. Das 11 horas? É, 11 horas, cheguem cedo, quem começa é xerife, logo em seguida solteirões, aviões e pra encerrar, forró de fronte. Aí já o dia amanhecendo, já. Já o dia amanhecendo, já. Valeu, obrigado, Bibi, do Solo Music, pelas informações. E assim, nessa pisada, logo mais à noite, todo mundo tem um encontro marcado aqui no Parque Estrela, no município de Horizonte. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro. Iguilina Viva o forró!